Felinho Together, esse é aquele vídeo que você pediu pra eu mostrar como que eu faço com os pés na pedaleira. Eu até lembro que eu fiz muito antigo já, um em Interlagos, onde eu consigo colocar a câmera embaixo na rabeta, porque como eu mudei a carenagem lá de fibra, então ali encaixa bem e não tem a placa. Essa não dá, porque o material de baixo aqui não é legal e também fica bem na placa, então o que eu fiz? Eu coloquei ela de frente pro meu pé, então tem a on-board aqui tradicional, tem essa aqui que eu encaixei um suporte aqui agora e aí fica bem de frente aqui na pedaleira igual do outro lado. Isso por quê? Porque se caso a sua máquina travar, seu notebook, seu computador, você vai entrar em contato com a HFW Informática e eles vão resolver esse problema. O contato tá aqui embaixo, maravilha? Fala lá com eles, nosso parceiro, é nós. Mas é o seguinte, filhinhos, eu quero mostrar pra vocês como posicionar os pés na pilotagem. Isso é uma coisa que eu aprendi na pista, faço hoje na rua, me ajuda muito. E aí é legal vocês terem essa noção, verem, porque daí vocês podem aplicar também nos rolês de vocês, ou no track day, nas suas corridas, enfim, o que você vai fazer com a moto, isso vai ajudar bastante. Um outro fator que você tem que prestar atenção é que minha pedaleira é invertida em relação, né? Então eu consigo inverter o câmbio da moto com as hastes lá, graças à pedaleira esportiva. Então eu passo a marcha pisando e reduzo por baixo. No padrão, o que você faz? Você bate a primeira e vem subindo todas. O meu não, eu subo a primeira e venho baixando todas. Então não vai confundir achando que eu tô reduzindo, porque eu tô passando marcha. Maravilha? Bom, deixa eu só falar duas coisinhas importantes antes de vocês verem o compilado de onboarding, que eu vou misturar todas as imagens. É o seguinte, o que a gente acostumou até o meu primeiro vídeo? O pé sempre na ponta da pedaleira. E por que na ponta da pedaleira? Porque quando você fica assim, você ajuda também a fazer a força, a abrir mais a perna, né? Então fica tudo muito mais natural, mais fácil, é a mecânica do corpo. E quando você força aqui, dessa forma, você ajuda a moto a inclinar. Então você consegue também auxiliar o passo da curva aí na questão de inclinação pra fazer o pêndulo. Só que o problema de você ficar assim o tempo todo é que uma hora você cansa demais. Começa a tremer aqui, a musculatura fica já estressada. Então, em alguns momentos, e principalmente quando você tem uma curva pro lado oposto ao pé, ou uma sequência de três curvas, exemplo, que no caso eu tô mostrando o meu pé direito, então que sejam pra esquerda, eu não necessariamente preciso ficar com o pé o tempo inteiro na ponta ou em linha reta. Eu posso tá com o meu pé aqui no meio, por quê? Porque quando eu deixo ele no meio da pedaleira, eu consigo trabalhar melhor aqui o adutor da perna, esse músculo aqui, ó, aqui em cima, ele encaixa melhor no tanque aqui, e eu consigo puxar a moto com muito mais facilidade, tá? Tem até um vídeo que eu dou dica pra como você conseguir facilitar o pêndulo pra direita, que é a mão do acelerador. Então eu falo, ó, deixa o pé de fora no meio da pedaleira, que você encaixa toda a musculatura aqui, e aí você fica com a parte do tronco, o ombro, o braço mais solto, e você tá apoiado na moto com a adotora e com o abdômen. Então você consegue fazer mais força no tanque aqui pra trazer a moto, ou quando você tá dando mão e ela tá espalhando, com essa perna setava lá no tanque, puxa, e aí você consegue continuar o contorno. E aí, por exemplo, eu tô aqui, eu freiei, então eu só puxo o meu pé pra fora, e já era. Se eu precisar vir de novo, eu venho aqui, freio, puxo o meu pé pra fora, e já era. Certo? Isso aqui, ó, faço o movimento, puxo. Agora é óbvio, eu tenho uma sequência de curvas que acontece também nesse trecho aí da Romero's, o meu pé vem pra ponta na hora, e aí os dois tão na ponta, e vem um pro lado, pro outro, pro lado e pro outro, porque o pé na ponta da pedaleira facilita o meu movimento em cima da moto, e as transições são mais rápidas também, porque nesse movimento eu também forço com o pé aqui pra baixo, e a moto inclina mais. Então, lembre-se disso, que é a grande dica pra vocês, o pé sempre na ponta da pedaleira, claro, principalmente, e sempre, quando tá do lado de dentro da curva, então se a curva é pra direita aqui no caso, esse pé tá na ponta, e eu faço a curva, tá? Mas, se você tem uma sequência de três curvas pra direita, eu não preciso tá com o pé oposto, esquerdo, na ponta da pedaleira, eu posso tá no meio, pra facilitar a passada, a redução de marcha, ser muito mais rápida. E faça um convite, a próxima convida que vocês assistiram do Modo GP, reparem no pé dos pilotos, vocês vão perceber que o pé de fora, quando tem uma sequência de curvas pro mesmo lado, tá sempre no meio, pra ajudar a segurar o piloto também, e ele conseguir fazer uma maior força, e ter mais conforto aqui em cima. Maravilha? Fique com o vídeo aí, tamo together, hein? Ai! Espero que vocês gostem, deixa um like, se inscreve, ativa o sininho. Transcrição e Legendas por QTSS O que é isso? 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 O que é isso?